Pessoal, estamos de volta para mais um episódio aqui da série E esse que talvez pode chegar a ser um episódio histórico aqui para a nossa série Porque finalmente a gente está muito próximo dos 2 e 100 E ganhando essa partida a gente ultrapassaria essa barreira Eu sei que isso acaba levantando dúvidas na cabeça de vocês A respeito do que vai acontecer quando finalmente cruzar os 2 e 100 E é aí que está o ponto E é por isso que esse é um episódio tão especial Porque depois que eu passar dos 2 e 100 não vai acontecer absolutamente nada Mas enfim, é um número legal da gente tentar quebrar E lembrando que o final definitivo dessa série está programado para acontecer quando a gente chegar nos 2 e 200 Então de uma certa forma a gente está ficando cada vez mais próximo Mas vamos tentar primeiro ver como essa partida vai se desenvolver Vamos lá Coloquei aqui o desafio A gente está com 2.098 nesse momento e a gente vai enfrentar esse jogador aqui dos Estados Unidos Que tem a foto de um cachorro É, depois de G4 vamos jogar Siciliano No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo O torneio de candidatos ele está praticamente concluído com a vitória do Nepominiati O que foi uma grande surpresa para mim E no início do torneio eu realmente não pensava que isso aconteceria Mas a verdade é que ele jogou muito bem E ele mais uma vez mostrou que com a exceção do Carlsen Ele realmente é capaz de ganhar de qualquer jogador Eu ainda acho que as perspectivas para ele no match não são nada boas Mas enfim, ele jogou tão bem esse torneio que a gente começa a ter certas dúvidas é mesmo disso Eu nunca tinha visto uma pessoa fazer tantos pontos no torneio de candidatos quanto dessa vez No momento não aconteceu muito aqui nessa partida A gente está só jogando uma Siciliana Uma Siciliana E agora eu vou ter que decidir se vai ser a Pausen ou a Taima 9 A diferença entre uma e outra é que na Taima 9 você não precisa Na Pausen você não precisa colocar necessariamente o seu cavalo em C6 Então muitas vezes aqui na Pausen você joga A6 E depois começa a fazer outros tipos de lances como o dama C7, o cavalo F6 E esse tipo de coisa Enquanto que na Taima 9 o cavalo vem para C6 aqui um pouco mais rápido Por outro lado você não precisa perder o tempo aqui jogando o lance A6 Bom pessoal, e o meu adversário nesse meio tempo jogou aqui o lance A3 Que é um lance um pouco curioso Eu suspeito que a ideia seja barrar o meu bispo de pisar aqui na casa de B4 Em algumas variantes Então ele quer tirar o cavalo para C3 e vai barrar aqui o bispo B4 Esse lance perde um tempo e tudo mais Mas como ele está de brancas Esse tempo tende a não estragar tanto assim a posição dele Eu estou tentando pensar como eu posso reagir aqui da melhor forma Eu acho que vou só desenvolver o meu cavalo para F6 Viu pessoal, vamos lá E depois eu vejo o que eu faço Vamos ver se ele quer jogar o cavalo C3 ou não Ok Assim, é interessante o que ele está fazendo Essa variante aqui com A3 tem sido jogada ultimamente De novo, o objetivo é você parar o bispo B4 E o branco não está me dando muitas informações por enquanto A respeito de como ele vai desenvolver os bispos Então eu ainda não sei se ele vai rocar grande, se ele vai rocar pequeno Então eu vou só jogar o meu D6 aqui consolidando o center E preparar para jogar bispo E7 em rock Mas vamos observar aqui para ver como ele vai tirar as peças dele Ok pessoal Esse sim foi um lance que a gente pode criticar Porque o que está acontecendo aqui é uma estranha junção de aberturas diferentes Eu mostro para vocês no final da partida Mas basicamente a gente acabou de transpor agora Para uma posição da siciliana clássica Que é a siciliana onde você Tira os seus cavalos para C6 e F6 E depois joga com D6 E também joga com E6 Então essa posição existe na siciliana clássica Mas o branco nunca joga A3 Nessa abertura específica Esse é o problema de você Fazer um lance que contraria Os princípios do xadrez Como é o lance A3 Ele se justifica só de maneira muito específica Então você vai ter que jogar em cima de detalhes muito sofisticados Se você não entende algum detalhe como esse que a gente acabou de falar Você acaba transitando para outra abertura sem perceber E às vezes com o tempo a menos Então eu volto a repetir Ele está jogando uma posição muito tradicional aqui dessa abertura Só que com o tempo inteiro a menos Bom, disso tudo isso Vamos ver o que a gente pode fazer em relação a isso agora Vamos jogar bis P7 Mas só para vocês entenderem Basicamente na posição da siciliana clássica Essa aqui seria a posição Só que o peão estaria em A2 E o meu adversário jogaria mais uma vez agora Então F4 é um lance que também se faz Nessa outra posição que eu estou falando com vocês Vamos ver se aqui eu consigo punir o meu adversário de alguma forma Por exemplo, dano a B6 é um lance bem atrativo H6 Bispo para F6, bispo para F6 Parece ok para mim E se ele voltar o bispo para H4 Talvez tenha cavalo para E4 Enfim, de um jeito ou de outro Eu vou inserir o lance H6 Para ver se ele quer tomar o cavalo ou não Porque se ele voltar para H4 A linha H4 me dá alguns temas táticos Que talvez eu consiga utilizar Como por exemplo, o cavalo por E4 Vamos calcular isso aqui Cavalo por E4 Se cavalo E4, bispo para H4, cheque Eu ganho material Então, bispo para E7 Cavalo por C3 O que ele tem depois de cavalo por C3? Talvez cavalo por C6 Bc6 e dama por D6 Tá, não gostei muito disso Vamos ver só mais uma vez Cavalo por E4 Cavalo por C6 Eu tenho algum outro lance aí? Não, desculpa Cavalo por E4, bispo para E7 Cavalo por C3, cavalo por C6 A questão é se eu tenho algum outro lance Depois disso Então, tomou Tomou, tomou E esse aqui é o lance que está me incomodando É muita peça caindo, né? Eu sei que essa não é uma variante simples Mas eu tenho que Entender se isso funciona ou não Eu tenho dama por E7 aí Cavalo por E7, cavalo por D1 Cavalo por C8 Não está funcionando Ok, nesse caso Eu vou jogar esse dama por B6 aqui Vamos só verificar para ver se Mas espera aí Dama por B6 Ele tem bispo F2 E esse dama por B2 Cavalo por A4 Prende a minha dama Eu estou começando a não gostar muito aqui Então Do que está acontecendo Viu, pessoal? Para a minha surpresa Dama por B6 B6, bispo F2 E não tem lance mesmo? Bom, eu posso rocar também Não é o fim do mundo rocar aqui Não é exatamente o que eu queria fazer Mas Ok, vamos rocar então Porque Tanto um lance que eu queria fazer Quanto o outro Não estava funcionando direito Vamos rocar Aí a gente mantém as duas ameaças aqui Valendo Eu estou tanto ameaçando o dama por B6 Quanto também Ameaçando o cavalo por E4 Em algumas variantes Acho que está ok E de novo Nessa coisa toda O lance A3 Eu não estou dizendo que esse lance Ele seja totalmente inútil Para o meu adversário Mas é um tempo que ele perdeu Que ele poderia ter utilizado Desenvolvendo alguma peça dele Vamos ver como é que ele vai reagir aqui agora É curiosa essa Essa partida até agora Cavalo por C6 Peão por Vamos ver como é que ele vai justificar isso Porque em princípio Essa é uma troca bem positiva aqui para mim Que estou abrindo a coluna B para a minha torre E também fortalecendo aqui o centro Para me ajudar a jogar D5 E nessas posições Onde o cara toma em C6 E abre a coluna aqui de B O peão é ainda mais útil em A2 Porque ele vai querer jogar B3 um dia Hora que eu jogar torre B8 E aí O peão estando ali em A2 Pelo menos ele vai ter mexido um peão só ali Do flanco de dama Levando em conta que ele vai rocar grande Agora do jeito que está Se ele jogar A3 e B3 Os peões ficam muito soltos ali Eu estou pensando se eu ataco o peão ou não Para ser sincero Porque como eu acho que ele já vai rocar grande De qualquer jeito Vamos atacar Vamos atacar Porque a minha torre vai ser útil aqui na coluna B De todo modo E aí quando ele rocar eu vejo Se eu jogo dama A5 Ou alguma coisa nesse sentido Ou se eu encaixo D5 de uma vez Porque D5 é um lance que eu estou interessado em fazer aqui Para começar a ganhar um pouco mais de espaço no centro Bom, meu adversário está pensando Será que ele está em dúvida se ele roca grande aqui ou não? Mas eu acho que ele não tem muita opção Porque é muito arriscado deixar esse reino no centro por mais tempo Mas eu volto a repetir, pessoal Esse é o grande problema de você tentar incorporar Ideias assim que estão na moda No seu repertório Antes de você ter um certo nível ali de conhecimento Então esse lance A3 É outro lance Parecido com aquele da Carocan Que a gente analisou em alguns vídeos atrás Que o pessoal começou a usar Por perceber que as variantes tradicionais da Time A9 Estavam ficando muito difíceis de lutar por vantagem Então aí o pessoal começou a apelar para esse tipo de coisa Mas ou seja, o pessoal só começou a fazer isso Depois de estudar todos os planos ali das linhas principais E perceber que não tinha Sabe, que as posições estavam começando a ficar um pouco sem vida Ou que estava ficando muito difícil de conseguir vantagem Mas aí nesse processo o jogador vai aprendendo muito A respeito de xadrez, a respeito de planos Agora quando você pula todo esse processo Para ficar acompanhando as coisas que estão acontecendo na moda Que envolvem muitas vezes fazer lances estranhos como A3 Você pode terminar em situações como essa daqui Que você está se envolvendo em risco E fazendo coisas arriscadas sem perceber Essa posição é muito perigosa para ele Porque eu tenho essa coluna B Que eu vou fazer o uso Eu tenho rupturas aqui em F6 também Que inclusive eu estou pensando em fazer agora E a posição já parece um pouco fora de controle para ele Porque como que ele vai neutralizar todo esse contra-jogo? Então, eu não sei Depois de F6 e da uporder eu não estou vendo como é que ele vai salvar esse peão Tudo indica que a gente vai ficar com um peão a mais aqui agora Porque se ele tentar jogar cavalo E2 E proteger o peão de F4 Aí está caindo aqui em B2 Eu quero reforçar um pouco esse conselho Pessoal que eu estou dando Para vocês já tem alguns vídeos Evitem essas variantes assim da moda Tenta focar em jogar as linhas principais mesmo Essas são as que mais ajudam a gente a crescer no jogo Enfim, a aprender os planos que a gente precisa aprender A conhecer grandes partidas e tudo E assim, se com o tempo A gente começar a perceber que aquilo está deixando a gente desconfortável Por algum motivo Aí assim a gente começa a trocar Mas em primeiro lugar a gente precisa conhecer O essencial aqui Que no caso são as linhas principais Eu estou deduzindo isso aqui do meu oponente Às vezes ele já passou por esse processo todo Mas não é o que eu tenho visto muito acontecendo Eu tenho visto muito É o pessoal realmente tentando pular As etapas para pegar esses atalhos Porque claro, para você jogar essas sublinhas aqui Você não precisa estudar muita teoria Mas é muita coisa que você deixa de aprender com isso E aqui a gente está bastante ganho Porque eu tenho um peão limpo a mais Eu tenho um ótimo controle aqui sobre o centro também Eu vou jogar rei g7 Depois cavalo f6 E assim aos pouquinhos eu vou começar a mobilizar aqui Os meus peões do centro Meu adversário está completamente perdido Eu não sei nem tanto se é pelo peão Mas assim, é porque Além do peão A minha posição é muito compacta Eu acho que o meu oponente esqueceu Que estava caindo aqui o cavalo de Em a4 Ok, agora entra aquilo que a gente estava discutindo no vídeo passado Que é o de que a partir de agora Eu quero só tentar Não dar muita chance aqui para o meu adversário E jogar de maneira bem simples Vamos tomar E desdobrar os meus peões Cavalo por c5 Se ele permitir eu vou jogar bispa a6 Trocando também o bispo de c8 E essa daqui Deve ser Uma conversão mais ou menos tranquila Agora que a gente tem uma peça a mais Cavalo c7 Para o tg tudo Vamos de Vamos centralizar o meu rei Eu estou pensando se eu jogar o cavalo b5 Mas aí ele vai ganhar uns tempos aqui Mobilizando os peões dele Vamos começar então com a6 Rei e7 E agora sim Talvez cavalo b5 Se bem que eu não queria levar esse cheque aqui Vamos tirar o rei primeiro Agora sim esse aqui Atacando aqui E quando ele mexer o peão Se ele não mexer eu tomo E agora captura Certo C4 E agora A gente coloca a torre aqui Para o peão dele não se mexer mais Quer dizer ele até se mexe Mas só chega até aí Vamos trazer o rei agora Para capturar Esse cidadão aqui Beleza E aí o resto da partida Vai ser mais a gente Avançando os peões E coroando eles depois Torre por E aqui não tem mais nenhuma Resistência Não Mexer o rei não precisa Vamos de torre g3 Cortando aqui Vamos propor as trocas É Rei d4 Cheque rei c5 É E aqui não tem mais muita coisa Para a gente analisar Viu pessoal Os peões vão coroar E ele não tem Nada para fazer A respeito disso Ok Rei d3 E agora mate No próximo lance Deixa só Então Eu mostrar para vocês O que aconteceu Aqui nessa partida É Bom Em primeiro lugar Meu adversário jogou Esse lance a3 Que é um lance Que já fizeram Contra mim Na internet Alguns Alguns grandes mestres Aqui que estão tentando Escapar Das teorias principais Da Taimanove Que seriam basicamente Essas posições De caval c3 Dama c7 E aqui o branco Precisa escolher Entre bispo e3 Bispo e2 Ou g3 É Tem outros lance possíveis Também Mas esses são os principais Mas o meu adversário Então ele jogou Esse a3 Que como eu disse Para vocês Serve mais como Uma tentativa De meio que Confundir aqui O seu adversário Com uma sublinha Então qual é a vantagem Desse tipo de coisa aqui É que praticamente Não existe teoria Depois de a3 Tá Mas ela é uma variante Que tem aqui Coisas que você Precisa conhecer Só que o número O volume de coisas É muito menor Isso é o que pode Acabar atraindo O jogador para cá Então a vantagem é essa Você precisa saber Menos coisas Só que pelo outro lado Quando você começa A tentar optar Por esse tipo de atalho Você aprende menos Chaderes no processo E assim Para aquele jogador Que realmente gosta De chaderes E enfim Tem interesse em continuar Jogando assim Por muito tempo A gente precisa Tentar tomar decisões Mais baseadas No médio e longo prazo E as vezes Isso significa Você realmente Evitar esses atalhos Aqui Porque eles vão te ajudar A curtíssimo prazo Mas Você não aprendendo As coisas que você Precisa aprender Não vai te fazer bem Depois Então O ideal É você só começar A apelar Para esse tipo De coisa Aqui Num estágio Mais avançado Do seu desenvolvimento Como jogador E evitar Essas linhas Até que você Tenha aprendido E dominado As variantes principais E o meu adversário Por exemplo Depois de D6 Ele jogou Bispo G5 Qual foi a transposição Que aconteceu aqui É que na variante Da siciliana clássica Na variante Houser da siciliana clássica Que é essa daqui Deixa eu colocar no tabuleiro Depois a gente Compara pra vocês Verem como é Literalmente idêntico Essa é uma linha Que existe O branco costuma Jogar Dama D2 Aqui E tem toda uma teoria Atrelada a isso Agora vamos comparar Isso com o que aconteceu No jogo Percebam que aqui É vejo do branco E ele jogaria Dama D2 Na partida Olha só O que vai acontecer E aí vocês vão perceber O problema Essa era a variante Da partida É literalmente A posição da Houser Com o tempo a menos Porque agora Seria a vez dele E ele jogaria Dama D2 Mas aqui Do jeito que aconteceu É a minha vez Eu posso fazer Um lance inteiro De desenvolvimento Isso porque Ele entrou Nessa linha Com o pião em A3 Que é um lance Nada necessário Aqui pra ele Então É no lugar De Bispo G5 Pra ele justificar O que ele Tá fazendo Ele teria que fazer Algum outro lance Bispo E3 Talvez Enfim É Mas não Bispo G5 Porque agora Como eu disse pra vocês A gente tá jogando A variante aqui Com um tempo a mais Eu confesso que assim Não sei Talvez Dama D2 Aqui pra ele Sabe Porque De novo O que ele fez Assim O que ele fez Na partida Fez bastante sentido O problema É que depois Desse D5 E5 Cavalo Tome Toma Eu não via Como ele ia neutralizar A minha iniciativa Aqui mais Porque eu tenho Um ataque aqui Na coluna B Que pode chegar A acontecer E se ele tentar Iniciar esse contra-jogo Aqui Ele enfraquece um pouco O pião de F4 E aí F6 É muito chato Agora depois que toma Toma o pião Tá caindo E como a gente Chegou a comentar ali Isso aqui não defende O pião Porque tá caindo em B2 Então eu não sei Talvez nesse momento Aqui Segurar um pouco O E5 Seria uma alternativa Melhor Por exemplo O bispo D3 Porque assim Pelo menos Ele mantém A tensão Aqui no centro E ele pode Tentar Especular Aqui com G4 e G5 Essa ainda seria Uma posição Complicada Ainda que assim Eu vou jogar B6 E aí entra Aquele ponto Que a gente comentou Na partida Se o pião Tivesse em A2 Ele poderia jogar B3 Agora Só que se ele Joga B3 Está caindo aqui Então olha quantos Problemas tem Esse lance A3 E como ele é Complexo Então não sei bem O que ele pode fazer Depois disso aqui Para ser sincero Mas enfim O fato é que Da forma que Aconteceu a partida Que no caso Foi essa daqui Eu entendo Que essa posição Aqui não parece Tão grave Porque é só Um pião a menos Mas o principal Problema que ele tem É que a minha Posição aqui Ela é muito harmônica Eu estou jogando E5 Cavalo F6 Os piões estão andando Tem um pião a menos Enfim São só coisas Muito negativas Aqui para ele É O ponto Digamos final Foi quando ele Largou o cavalo dele Aqui de A4 Mas Eu não sei Eu não vejo Como é que ele vai salvar Essa partida Mas Com as minhas peças Caminhando assim Tão É Tão facilmente Então É Essa foi uma partida Interessante Pessoal A gente tem A gente acabou Discutindo O mesmo ponto Aqui nos últimos Dois vídeos De um modo geral Na verdade O da Carocan Não foi exatamente O último Mas enfim Nessas partidas A gente teve a oportunidade De discutir um pouco Essa questão Das escolhas Das aberturas Isso tem sido Um tema Realmente Bastante constante Aqui Eu tentei evitar De ficar falando Só disso Nesse vídeo E a gente Também conseguiu Observar Os problemas Que estão Aterelados A você fazer Um lance Como A3 Em posições Parecidas com essa Mas assim A partida Foi interessante E a gente Finalmente Passou Dos 2 e 100 Vamos ver Vamos ver Se a partir de agora Começam a aparecer Mais adversários Aqui acima Dos 2 e 100 Mas enfim Espero que vocês Tenham curtido Deixem nos comentários O que vocês estão Achando Desses últimos vídeos E episódios E vejo vocês No próximo Valeu pessoal Tchau tchau